Você me conhece? Eu sou Adriana Amaral, cuido de pessoas, tenho um trabalho muito bonito com a autoestima das pessoas na minha loja, Angelina Plus Size. Angelina Plus Size e Adriana Amaral. E posso dizer pra você, vou falar hoje sobre abandono. O abandono é cruel. Acabamos de pegar um cachorrinho aqui agora, na verdade eu não consegui pegar, porque ele está procurando o dono, ele passa aqui na minha porta, pra lá e pra cá. O que eu consegui foi dar um remédio a ele pra tirar o público e a rapar, consegui dar um alimento a ele, mas ele está procurando o dono. É cruel. Um animal é como uma criança. Solta uma criança na ponte do Rio de Janeiro e você vai ver o desespero que ela vai ficar. O animal é a mesma coisa. Soltou, ele está desesperado atrás do dono. É crime. Abandona, é crime. Maus tratos, é crime. Faz alguma coisa, come uma atitude. Não deixe isso acontecer, tá? É isso. Eu sou Adriana Amaral. Sou pré-candidata a vereadora em Rio Bonito pela causa de mal, pelo empreendedorismo, porque também sou. Angelina Plus Size tem uma loja de roupa Plus Size, porque cuido das mulheres que sofrem bullying por estarem acima de peso. Vamos parar de deixar isso ficar impune. É crime. Bullying. É crime. Sou Adriana Amaral e Angelina Plus Size, pré-candidata a vereadora em Rio Bonito.